E aí galera, beleza? Mais um produto aqui no canal, meu smartphone, quem está falando é o Wanda Se Conceição Normalmente eu não costumo falar meu nome nos vídeos, né? E muita gente não sabe como é meu nome, então o Wanda Se Conceição com um Chegou dessa vez aqui o Mi GZ Pro Pois é pessoal, é uma versão, vamos dizer assim, mais parruda, mais aprimorada no quesito câmera Com relação ao Mi Z que foi lançado recentemente, já fiz até as primeiras impressões E um box aqui no canal, se vocês vasculharem aí, vocês vão encontrar vídeo com relação ao Mi Z Esse aqui é o Mi GZ Pro, pô que nome complicado, né? Porque ela mudou de nome, não é mais o Mi só, Yumi, ou Mi Agora é o Mi GZ Pro, é o nome do dispositivo marca e modelo Vamos agora conhecer um pouco mais sobre ele, ver o que vem dentro dessa caixa aqui Essa caixa é elegante, né? Mas eu quero ver o que é que vem dentro da caixa E vocês vão conferir agora Não vou colocar na mesa, vou mostrar diretamente aqui pra não fazer nenhum mistério Porque a gente sabe que esses produtos que vêm da China Não vem muita coisa, né? Normalmente é só carregador Cabo de dados, chavinha de slot sim, o smartphone Está aqui ele na cor cinza, olha só que elegância, bacaninha, né? Exatamente a mesma construção com relação ao Mi Z, né? A mesma grossura, espessura, a mesma pegada Deixa eu ver o que tem mais aqui Guias e manuais de instruções E o cabinho vermelho, bem bacaninha No estilo, na tendência Type-C E aqui o carregador que aparentemente é carga rápida Não sei exatamente a voltagem, deixa eu olhar aqui Isso a gente vai saber de fato na prática, né? Eu vou testar e ver se o aparelho consegue recarregar completamente A sua bateria de aproximadamente 3780 mAh em menos de duas horas Então aqui está o slot sim, bem pequenininho, bem bacaninha Essa caixa de aço, inclusive aço, ferro, sei lá o que é E agora vou tirar essa película aqui Para fazer as primeiras configurações no dispositivo Para dar as minhas primeiras impressões Aqui atrás também tem uma película aqui indicando Onde fica o botão volume, botão power O slot sim que é híbrido Aquele que você pode utilizar dois sim ou um sim com cartão de memória A câmera dupla Essa é a principal diferença entre esse dispositivo e o Mi Z Que tem uma câmera que parece uma câmera dupla Tem esse mesmo desenho aqui do design da câmera Mas não é câmera dupla o Mi Z Esse sim de fato tem a câmera dupla Duas câmeras aí com flash dual tone E eu vou fazer as primeiras configurações aqui no dispositivo Ligar ele aqui E já já eu volto para contar um pouco mais sobre ele Pronto pessoal, já estou de volta Aproveitei e dei uma saídinha já para fotografar Fazer algumas fotos Ver do que essa câmera dupla é capaz Porque o celular chinês normalmente é mal visto Pelas outras pessoas que tem receio de comprar um celular chinês Então essa configuração de câmera dupla Aí já saí, já fui tirar algumas fotos Percebi que ele tem uma funcionalidade exclusiva Quer dizer, exclusiva nos aparelhos do Android Ou seja, ele tem a capacidade de fazer fotos Aquelas live photos Live photos que já é conhecido nos iPhones Mas que foi implementado inicialmente nos Lumias Pela Nokia Então aquela foto que tem um movimentozinho Você captura a foto Coloca o dedo Fica pressionando sobre a foto Já já vou mostrar E ela fica se mexendo É tipo um gif, sabe? A propósito eu adoro essa funcionalidade Porque eu tirava mó onda Quando eu tinha os Lumias E mostrava assim as fotos Se mexendo na galera Fica perto Pô, como é que faz? Como é que faz? E os celulares delas não eram suportados E eu tirava mó onda Enfim Então voltando aqui sobre o aparelho Fiz as primeiras configurações Configurei a impressão digitais Instalei alguns aplicativos aqui Para saber mais sobre O hardware do dispositivo E ele tem um processador da MediaTek Como era de se esperar Esses aparelhos da UMI Yumi Ou MidG Normalmente vem com processador da MediaTek E esse aqui tem equipado Com o MediaTek Helio X27 Que é um processador Um dos tops de linha da MediaTek De 2.6 GHz 10 cores inclusive Então mostra-se um dispositivo Bem rápido em algumas funcionalidades No entanto Quando eu fico fuçando aqui Não percebo Essa velocidade Fora do normal Que eu pudesse comparar Com outro dispositivo Como por exemplo Um Moto G5 Que vem com um Snapdragon 625 Que é um processador intermediário Eu acho que a UMI Ela tem algum problema Com relação a otimização do software Com relação ao hardware Ele não funciona exatamente Como deveria Deveria ser um pouco mais rápido Mas não é o que se mostra aqui Né? Desse aparelho da UMI Já fiz um vídeo aqui Criticando vários dispositivos Esse aqui inclusive Tem as mesmas construções Eu vou ficar utilizando ele Por algum tempo Para saber a respeito Do superaquecimento Né? Porque o MISER Tem muitas queixas Com relação a bateria Então vou ficar utilizando Esse dispositivo Antes de falar mais Eu vou falar para vocês Com relação a taxa de importação Porque quando você importa Você paga uma taxa de importação E no meu caso Eu paguei 200 reais Como eu moro no interior da Bahia Ele levou cerca de 36 dias Para chegar aqui Em meu endereço Você que provavelmente Mora na capital O tempo deve ser um pouco mais curto Para chegar em seu endereço Então deve chegar no máximo 30 dias Lembrando que a loja Que nos forneceu Foi a GearBest Inclusive essa loja Permite você parcelar Comprar no cartão de crédito Tanto internacional Quanto nacional Você consegue comprar tranquilamente Você consegue comprar também No Paypal Ou no boleto bancário O link de compra Inclusive está na descrição do vídeo Então pessoal É um dispositivo Que eu vou ficar utilizando Ele por algum tempo Para fazer uma análise Mais aprofundada Porque você Provavelmente já conhece O dispositivo Mas eu quero aqui comentar Com respeito A minha experiência de uso Com o dispositivo Porque eu já acreditei Muitos dispositivos aqui Da UMI Da Yomi Ou NG Sei lá o que Você pode perceber A má otimização do software Quando você Simplesmente coloca aqui O seu dedo Num sensor de pressão digitais Ele demora um pouquinho Para acender a luz Para ligar a tela Está vendo Mas não é nada Que incomode Porque contanto Que ele funciona Perfeitamente Então está de boa Mas que ele demore Um segundo a mais Com relação a outros dispositivos Como esse aqui Que é muito rápido O OnePlus 3T Esse aqui é Very fast Para ativar o sensor Está vendo A diferença Está vendo Mas é uma diferença mínima Não vai atrapalhar A galera que quer pagar Aproximadamente R$ 750 Que é o preço do dispositivo O link de compra Está na descrição Do vídeo Então R$ 750 Por um dispositivo Que traz um processador Topo de linha Da MediaTek O LX27 4 GB de memória RAM Que é o suficiente Para você rodar Muitos aplicativos Ao mesmo tempo Memória interna De 32 GB Também é uma memória Bem interessante Vamos dizer assim E ainda tem o slot híbrido Que você pode colocar O cartão de memória Se você vai utilizar Um dispositivo desses E vai utilizar Cartão de memória dele Sempre coloque Um cartão de memória Que esteja Classe 6 Acima De preferência Classe 10 Mas o destaque Principal Fica por conta Realmente da câmera Nessa configuração De câmera dupla Inclusive já saí Para fazer algumas fotos Como eu falei Para já testar Saber o que é Essa câmera Pode fazer Assim basicamente Então eu vi Que ele tem vários modos Aqui Tem o modo Pro Inclusive Que é o modo manual O modo embelezamento Panorama Fotos O Live Foros Que eu falei No início do vídeo O modo vídeo Aqui inclusive Nas configurações Você pode Inclusive alterar O formato Do vídeo De MPEG 4 Ou MP4 Ou 3GP E também Tem outra opção Aqui que você pode Optar por mudar A resolução do vídeo Ele faz vídeos Em 4K Inclusive Full HD HD 480 pixels E outras qualidades Mais inferiores Aqui Eu gostei muito Essa câmera Promete Tem o modo HDR Também O Live Foros Que é muito interessante E cara Tem muitas opções Aqui Na análise A gente vai ver Mais profundamente A respeito Dessa câmera Inclusive Eu vou fazer Aquele teste Aquele teste Hardcore Aqui Que eu faço Que eu coloco O dispositivo No pau de selfie E saio com minha bike Para testar A qualidade Da imagem Capitação de áudio Estabilidade de vídeo Tudo isso Vocês verem aqui Num quadro Que eu faço A gravação Um teste Hardcore De câmera Em cada dispositivo Que eu recebo aqui Tem também Um flash Aqui na frontal A câmera Também Eu fiz algumas fotos Com a câmera frontal Gostei Tem um flash Aqui LED escondido Também Na parte frontal Não dá Para vocês Verem aí Mas ele tem Um flash Também na parte frontal Então traz um foco Assim Na câmera O acabamento Dele é todo Em metal Ou seja Alumínio E eu vou ficar Utilizando ele Para saber um pouco Mais sobre ele Aprender um pouco mais E contar aqui A minha experiência De uso Com relação a ele Mas se você já Se interessou por ele O link aí Está na descrição Do vídeo Você pode obter Mais detalhes Com relação A ficha técnica dele Para não deixar ele cair Olha o que eu comprei Uma capinha Do iPhone 7 Plus Dá para adaptar E utilizar por enquanto Porque chega De ficar derrubando O celular Né pessoal Então está aí Coube certinho Dá para utilizar O sensor de pressão digitais Aqui na frente Então não vai Atrapalhar em muita coisa Não Espera aí Deixa eu experimentar Aqui o áudio Porque eu sempre Experimento o áudio Na verdade já testei Mas vamos aqui Passar de novo E tocar aqui Uma música De Michael Jackson Deixa eu ver Aqui Ele tem um software De você Está aí A música de Michael Jackson O nível de volume Do alto-falante É um pouquinho alto No entanto A música quando toca Não é tão fiel assim Chega até a estourar Em alguns momentos É uma música de qualidade Música MP3 E percebi também Que ele tem aqui Um software Em configurações Um software Que você pode configurar Ativar A melhoramento De áudio Ou não Você vai aqui Em som notificação E tem aqui No finalzinho Melhorar som Aí você tem aqui Uma opção Best loudness Aumentar Aumentador de volume Para o alto-falante E você pode ativar Se você desativar isso O volume vai ficar Um pouquinho mais baixo E se você ativar Vai ficar um pouco melhor A reprodução de áudio Eu sempre critico Quando um dispositivo Um smartphone Vem com alto-falante Aqui na parte inferior Eu sempre fico Meio receoso E testo logo É uma das coisas Que eu experimento logo Esse alto-falante Quando vem aqui Na parte inferior Então enquanto isso Você pode dar aquele like Maroto Favorita Quem gostou do vídeo Até a próxima E aí